E estão ao vivo! Mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam a web e esse mundo dos famosos, Gabi! Só se fala em Olimpíadas e reality show, não é mesmo, cara? Tá pegando fogo! Pelo menos, a nível das Olimpíadas, ganhamos medalha. Não, a Rebeca levou o prata pra gente. Queríamos o ouro, mas a Simone era brava demais. Não teve como. Essa é a rivalidade das Olimpíadas. Eu adoro! Agora, gente, falando de televisão, eu tenho que comentar sobre o SBT que tá batendo de frente com a Rede Globo. E já tá lançando aí projeto de reality show que tá no porno. Mas não é nada de BBB, de Fazenda, é coisa nova. Coisa grande! A Beirute tá louca! É, a filha do Silvio tá animada, né? Fazer, ó, já chegar impactando tudo. Daniela tá que tá. Agora eu vou falar que a Record também tá que tá. E olha, o dia foi movimentado com muita informação e novidades sobre a 16ª edição desse reality rural que mexe com o nosso coração. E eu vou ter que falar pra vocês que o prêmio vai ser ainda mais rico. Eles aumentaram o valor, mas não só sobre isso. Eles se pronunciaram, falaram também sobre essa informação que Léo Dias divulgou no começo do dia. Dizendo que eles estavam barrando quem era a ficha suja. Que tava rolando essa investigação, né? E teria sido por causa do Felipe Vilas, participante da Grande Conquista. Menina! Será que tá preso até hoje? Que que foi que o Léo Dias que aconteceu, Léo? Meu Deus do céu. Agora, sobre a lista, todo mundo quer saber. Temos já alguns nomes vazados. Vou soltar só spoilerzinho. A gente tem Diego Alemão, campeão do BBB. Vocês devem conhecer ou não, porque eu sou muito novinha, tá? Não é dessa época, né? Não era nascida, gente. Não sei. Deve ser BBB1. E temos também a Global Dani Suzuki. A Dani Suzuki, que coisa mais linda, né? E talentosa também. Atriz apresentadora. Tá querendo viver novas experiências. É, tava assim, né? Ninguém lembrava mais dela. Eu sabia. Se voltar, imagina que tudo. Agora, lá em zona só começando, meu amor. E aqui é assim. É uma zona, mas é uma zona organizar. Uma zona o quê? É uma zona gostosa. Ai! É, então vai chegando aí. É claro, curtindo, gente. Tem que deixar o seu like. Tem que incentivar a fofocada na madruga. E também se inscrever no canal. É importantíssimo, né? Se inscrever, como é que é? Aproveita e ativa a notificação, que aí vocês não perdem nada. Fazer parte dessa família. Nenhum babado. Isso é essa delícia, porque é essa confusão. Inclusive, não tá recebendo a notificação. Desativa e ativa. Ativa de novo. Isso. Que aí a plataforma vai mandar pra vocês. E sai da moita. Sai da moitinha, menina. Galera que tá alvivaço, vem interagindo com a fofocada pelo chat. Se joga no chat. E você que tá no agravado, assim, bom dia, boa tarde, assistindo um outro horário, você interage pelos comentários. Todo mundo interagindo, comentando. Agora, me conta aí, de onde você tá assistindo a gente? Você tá ouvindo? Tá tomando um chá, um café? Eu gosto de saber de tudo, que eu sou mariquinha mesmo. Não é verdade? Agora, Livezona, aqui a gente tem a fama de que pode tudo e pode mesmo. Pode, tá liberado. Mas temos uma regra básica. É uma lei única, né? Lizinhas, tem que deixar lá que mentira. Não pode ficar triste, segurou, coxou. Que isso? Tá. Já, às vezes, ficou triste, segurou, coxou o dia inteiro. Que isso, amiga. Para com isso. Você foca nessa fofocada, né? Ficou pra lá. É. A hora da Livezona é aquela hora de virada, né? Já não é mais quentão, já é sextão. Isso. Verdade. Do fim de semana é pra frente. Deixa pra lá o que se foi. E tá tranquilo. A gente vai meter tanta fofoca em vocês. Exato. Que vocês vão esquecer os problemas. Vai meter tanta fofoca em vocês que vocês vão esquecer os problemas. E é assim que acontece. A fofoca tem um poder curativo, né, menina? E cura mesmo. No final, ó. Todo mundo saindo melhorado. Melhoradíssima. Olha, Márcia Regina aqui no chat. Cheguei. Estou em Campinas SP. Amo. Maranhão aqui com a gente. Daniela Souza. Ai, que tudo. Diana Magalhães chegaram. Nossas queridas Mariamão. Eu amo demais. Nossas moderadoras. Rogéria Teixeira. Diego Alemão já foi preso. Olha. Manu Félix. Meninos, até que enfim, eu ao vivo. Adoro vocês. Em relação a Diego Alemão preso, faz muito sentido, né, gente? A recorde de mentir aí. A ficha é suja. Será? Já já eu comento. Minha língua tá passando. Ó, Janete Besseler. É de Leusa. É Besseler ou Besseler, gente? Alguém me conta. Janete, depois você me fala nos comentários, tá, amiga? Miriam Benevices aqui chegando. Diana Manhães. Amo muito vocês. Galera já animadíssima pra curtir com a gente a fofoca. Ju Ribeiro. Ó, Mordemis. Manda um beijo para a Olinda Pernambuco. Amei, gente. Ah, Olinda. Agora eu vou querer também saber no ao vivo. Que a gente sempre fala assim. Eu quero ir pra Olinda. Ah, a galera do Brabada tá fazendo o quê? Tá aonde? Agora eu quero saber do ao vivo também. Exatamente. Você se conecta lá, ó. Na cama em Jaúr, no interior. Janete dessa hora. Me senti agora abdanda. Na cama com Jaúr, no interior. É. Tá? Jaúr, tu imagina. André Aze. Oi, me atrasei. Não, chegou na hora. Chegou na hora. Tá começando agora. Que que isso? Olha, tava na concorrente vendo o diário de uma casa gay. Amo. Um casal gay. Adoro você. Ah, é o nosso diário. Diário de um casal gay. Tá disponível aí. Na concorrente. Que concorrente? No YouTube e na plataforma. Será que é lá no Caigar mesmo? Ah, aqui não tem concorrente não. Ou é alguém que fez um diário. É. Aqui é todo mundo amigo. Não tem concorrente. Entendeu? Tá tudo ótimo. A gente se pega na mão e vai junto. A gente quer mais é que a plataforma é o preço. A gente quer mais é que a plataforma é o preço. Agora, vamos começar isso daí. Esse babado que minha língua está coçando. E olha, eu já vou começar a falar dela. Daniela Berutti é a filha do Silvio Santos. E menina, fase animada para as emissoras de televisão. Eu falei que agosto para o SBT ia ser assim, ó. Tira um porrada e bomba que ia ser renovação de tudo. Tem que renovar muita coisa, mas assim, pra frente, né. Sabe que agora é o momento de cortes. A gente vem comentando. É. Pra não ficar no Prejínio. Depende. Depende. Se for Virgínia, pode. Se for Virgínia. Mas a Virgínia traz, né. Aí ajuda. Um dinheirinho ali. Mas se trouxer um dinheirinho... Se ninguém trouxer um dinheirinho, você tem que correr atrás desse dinheiro. E Daniela Berutti... Ela corre. Ela quer correr atrás desse dinheirinho, cara. Agora, gente. O SBT reuniu a imprensa nessa quinta-feira, no dia 1º de agosto. Pra acompanhar, né, a coletiva de imprensa divulgando as novidades que vocês vão acompanhar nos próximos meses na emissora. E tem muita coisa boa. A gente teve também a Daniela Berutti, que ela é vice-presidente do SBT, né. Ela é a filha número 3 do Silvio Santos. Ela fica ali na medalha de bronze. E olha só. Foi com a pele toda maquiada, o cabelo todo feito. Tá bonitinha. Já sacou logo a pele. Dilate. Já deixou o cabelo. Vamos ver um trechinho. Vai baixar no dia 19. A gente sabe que hoje tem muitos streamings que fazem muito sucesso, com várias ramificações diferentes. Por que o mais SBT é diferente de todos esses que a gente conhece hoje? Porque ele é SBT. Começa por aí, óbvio. Ficou toda sem graça. É o mais SBT, querida. É. E aí ela tá falando nesse momento da plataforma de streaming que vai ser o SBT+, que não tinha, né. Nossa, demorou, né. Demorou. Demorou, mas faz parte. Mas vem aí. Até a Record, né. Que geralmente fala assim, a SBT é a segunda. Nesse caso, foi a última, né, gente. Então, essa decisão do SBT, ela foi tomada junto à cúpula da emissora com a intenção de fazer ganhos na internet com as produções infantis. É claro. Porque a gente sabe que eles ganham ali fortunas, né, vendendo. Mas imagina se aquele play todo lá do Netflix, em Chiquititas, fosse na plataforma deles. Aí as fichas todas foram pra essa novela agora... Como é que é o nome? Me esqueci. Ah, do... Floresta Encantada. Sei lá, viado. Alguma coisa. A gente tava assistindo ontem. É, mas agora me esqueci. Eles participaram do Celso Portiori, né. Só que a audiência foi tenebrosa, né. A recepção não foi muito boa. A Caverna Encantada. A Caverna Encantada, é isso. Chegou daí, tá vendo? Eu sabia que era alguma coisa encantada. Ah! Floresta Encantada. Mas eu achei legal, tá? Eu achei boa. Nossa, as crianças, quando elas crescerem, vai tá assim, ó. A Rede Globo, vai tá tudo certo com essas crianças. Eu achei. Super atores. Essa geração melhor do que a da Larissa Manoela. Não tô falando mal da Larissa Manoela, não. Mas tinha umas criancinhas que eram meio ruim, né. Mas assim, não vou citar nomes. Claro que não. Só que agora, as criancinhas já parecem adultos. Quatro, cinco anos. E elas ainda são menores, né. Na época da Larissa Manoela, vinha umas criancinhas com uns dez, onze. E a mãe roubava ela. Agora tu olha as criancinhas cinco, seis, parecendo adulto. Hoje em dia as crianças estão mais respaldadas, né. Exatamente. Não tem ali o dinheiro pra comprar o seu milho. Já faz curso, tem assessor pra tudo. Tem gente pra bater o texto junto. Aham. É uma loucura. Agora ela vem falando de reality show, né. Reality show. E olha, o que acontece é essa proposta que ela tá estudando de três reality shows. Eles não queriam fazer durante muito tempo. Só que eles tiveram que arregar. Porque é o maior do mercado, né, Gabi. Não é a vibe, tá. Poxa, rolou ali. Teve a casa… Foi da casa dos artistas, não foi? Que no SBT, ó. Casa dos artistas. Aquela coisa toda, famosa. Ai, meu Deus. Vai ter reality. Já inventaram os reality. É, eu não era nascida. Não era. Mas dizem a lenda que foi o primeiro reality show que fez sucesso mesmo. É, dizem a lenda. Vocês assistiram a casa dos artistas? Foi antes do BBB? Eu não sei se foi antes ou depois do BBB. Foi ao mesmo tempo? Dizem que foi o primeiro. Mas assim, talvez possa ser o primeiro com famosos. É, mas aí parece que… Vamos voltar aí, né. Vamos começar a ver negócio de reality show. Daniela Beirute, ela tá interessada. Tá interessada. Então, ela fala o seguinte, tá. Que ela recebeu propostas pra dar continuidade ao trabalho do Silvio Santos. Que era inovar sempre na emissora. Tanto que quando ele trouxe a casa dos artistas, era com essa intenção. E agora, ela quer ter sim um reality forte na programação. E que seja capaz de bater de frente com o BBB mesmo, da Rede Globo. Ela não quer nem saber, tá. Ela falou inclusive que tem três opções. Ela afirmou a coluna Tô Contigo. Isso. Então, pode esperar aí. Tendo dinheiro, vem projeto. E olha, não é coisa BBB. A Fazenda aqui já tá muito batida. Sim. Ela quer inclusive bater de frente com esses formatos. Ela falou, ó. Temos três opções. A gente tá buscando o nosso reality. A gente não quer ser mais um na fila do pão, né. O Big Brother e a Fazenda são similares em algumas coisas. E ela ainda continuou citando que ela tá estudando sobre alguns formatos, né. Que estão ali no radar do SBT. São as aspas da Dani Beirute. A gente quer uma coisa diferente. O SBT gosta de buscar coisa diferente. A Casa dos Artistas naquela época foi diferente. Mas a gente está buscando no formato ideal. Está vindo. A gente tem umas três opções bem curiosas em análise. Então, olha só. Só pra vocês saberem, né. Isso também é vinculado assim como a novela infantil. O reality vem pra subir o SBT mais na web. Então, você sabe que é a Beirute que bate o pé pra levar os influencers também pra web. Da web pra TV. Ela que libera, né. Não, mas as influencers não ganham nada. Ela só não ganhou. Então, mas pode esperar que o apresentador vai ser um influencer. Vai ser babado. Pessoal esperando aí. Ela gosta, assim, de uma Virgínia. Tu acha? É, um Tiro Lipa, um Lucas Guimarães. Agora pode, sei lá, um Carlinhos Maia apresentar um reality. Ah, vai dar pro marido dele. Ele falou que programas, assim, direto ele não faria. Mas Carlinhos Maia falou que temporada faria. Quem sabe uma novidade? Uma temporada, sim. No SBT. Como é que é? Sabadou com Carlinhos. Vai que o Beirute chove, ó. Vocês gostariam? Eu acho que dividiria opiniões. Eita. Com certeza. Nós ainda temos também a informação da casa dos vilões. Vocês lembram? Que um tempo atrás ali surgiu esse boato e tudo mais. Que ia ser num hotel, era esse? Exato. Um monte de gente. Só que aí, cara, esse formato acabou não indo à frente. Será que foi a grande conquista? Se é que um dia ele existiu, né? Vamos combinar. Depois da grande conquista, que tinha muita gente também que pensaram, Ih, meu Deus. Não deu bom. Porque a casa dos vilões, geralmente, esse povo tá tudo com um negócio policial, né? É, deve vir uma casa dos influencers. Ah, é? Eu tô catando a Daniela Beirute, entendeu? Ah, mas é uma boa, eu acho... Não, não sei. É novidade. O Carlinhos já faz isso, né? Faz a Casalada Barra, uma vibe assim, né? Mas na TV, numa plataforma de streaming? Tá, é o que chama. Não é? Eu tô dando a Pérola. A Carelli aí, ó, também já pode fazer pra gente. Eu achei que tá copiando o povo. Mas enfim, tendo reality show, a gente que reality zero mesmo ama, né? Calma, calma. Só botar mais um na grade aí, ó. Meire, eu assisti e Silvio Santos já fazia umas perguntas sem filtro. Foi bom, até engraçado. Que loucura. Tem uma aqui, olha. A casa dos artistas foi de 2001 a 2004. Ah, teve várias então. Não, que isso. Ah, teve várias? Entendi. Pensei assim, gente, quatro anos de casa dos artistas. Não sabia, eu nasci depois ainda, gente, tá? Ó, foi o primeiro mesmo, o SBT com a casa dos artistas, com o Carelli dirigindo Deus. Deu muita audiência. Ah, era o Carelli que dirigia? Foi novidade. Estamos sabendo tudo agora. Tudo agora. Estamos sabendo tudo agora. Daqui pra frente, assim, dessa rede de alta agora, a gente já tá sabendo tudo. Então, olha, eu sei da fofoca que tava ali rolando nos corredores. De que foi aquele forte que levou ele. Como é que é o nome dele? Depois virou deputado. O negócio, o Frota. Alexandre Frota. Alexandre Frota. Que levou ele, que o Alexandre Frota falou que ele era diretor. Que ele era bom. E a Record tava procurando alguém da Globo, mas era muito cara e acharam o Carelli, que era mais barato. E aí ele ficou pra sempre, se deu bem lá, encheu o bolso de dinheiro até hoje. Maravilha, né? Ó, a Mary Pinheiro falou que queria muito a casa dos vilões. Não é? Agora, falando do Carelli, vamos falar também de A Fazenda, isso porque a gente tem muita novidade. E a primeira informação é que eles aumentaram o valor do prêmio. O cachezão, cara. Que sai de um milhão e meio de reais e vai para dois milhões dessa vez. É, mas aí é só o imposto, né? Que não é livre de impostos. Dos impostos. Aí um milhão e meio dá uma reduzida. Mas para não reduzir tanto, você joga ali no dois milhões, não é mesmo? E aí agora deu uma aumentadinha. Mas olha, tava vindo tarde essa mudança, né? O público já tava pedindo há bastante tempo. Até porque o BBB já tava chegando ali a quatro milhões. Ah, porque ele bota pra girar e vai aumentando vocês. Uma loucura, é. Falou coisa louca. Mas aí precisa de patrocínio, né? Mas dois tá bom. Eu acho que dois é um dinheiro legal, hein? Eu acho. Assim, a gente fica esperando que aumente, né? Mas a gente também acompanha, né? Ali, tipo, ah, cadê a festa? Quem que tá fazendo essa festa? Essa dinâmica, ninguém tá pagando essa dinâmica, hein? É, mas aí ajuda, hein? Dois milhãozinhos no bolso pro artista aceitar a proposta. Tu acha? Um, você pode torcer o nariz, um e meio. Às vezes você vai falar, não, dois milhões. Dois milhões. Não, acho que é quase a mesma coisa. Ainda mais que assista o imposto. É, pra quem já tem dinheiro ali famoso, um e meio pra dois, mesma coisa. Você fala, sei lá, três milhões. Pra quem não tem, é que é muito, né? Aí dobra. Pra quem não tem, nem nada. Às vezes ele pega ali no desespero. Olha, Miriam das Dores. Chegando agora, meninos. Diana Amanhã esteve só duas edições com bastante audiência. Ah, e ó, se tiver a terceira, poxa. Compra aí o formato de novo, Silvio. Ô do Beirute, libera a verba. Olha, Meire Pinheiro falando aqui. Qual reality foi aquele que fizeram uma cabana de cobertor entre duas camas pra um momento mais íntimo? Eu acho que foi BBB mesmo, tá? A fazenda, se eu não me engano, também já fizeram isso. Cabaninha? É, junta duas camas. Mas o que você tá falando, eu acho que foi BBB. Pra fazer coisa, né? Negócio diferente, não? Difere isso com isso. Não é, menina. Não é. Agora, vamos falar sobre essa informação do Léo Dias. Ele comentou sobre essa mudança, ele vem falando já há um certo tempo, mas de que a Record estaria banindo os participantes com algum tipo de ficha suja. Ou seja, passagem pela polícia. Opa! Foi presa! Um processo pesado. Aham. Já pegou um xadrezinho, menininho de papai. E olha, a Record vem desmentindo essa informação, falando que é, de fato, uma fake news. Eu vou subir pra você a informação, Gabi. Já tá na tela da galera. Claro. E olha, é do Notícias da TV que vem dizendo que isso não é verídico. A gente tem também a nota em que a própria Record informa e desmente essa informação, falando o seguinte, olha, essa informação não é verdadeira. Todos os documentos solicitados são os mesmos das últimas edições. Não houve nenhuma mudança. Claro que isso acontece depois que o portal Léo Dias, né, deu esse elenco da próxima edição da Fazenda, falando que tava fechado, mas que teve mudanças nessa regra pra que não entrasse nenhum convidado com ficha suja e, como no caso do Felipe Vilas, também pudesse passar por esse tipo de desclassificação, tá? Não, exato. O Felipe... O que? Pode entrar, gente. Pode entrar, gente. Isso é, porque aí vai, pô, vai tirar a pessoa, não pode, simplesmente não pode. Às vezes a pessoa, né, se restaurou e tal. Tá restaurada. Aí no caso do Felipe, né, rolou esse boato porque ele acabou indo pra prisão e tal, né? E aí, poxa, o reality, ele não quer se associar a uma pessoa que tá saindo... Se bem que o caso do rapaz era até uma coisa tranquila, né, só tinha que estar lá trabalhando. Exato. Em outros casos, aí eles já dão uma averiguada maior, mas sempre terão uns queridos ali que passaram pela polícia, pela presença... Sempre tem, né? Coisas quietinho, pô. Acontece. Até falam que é a cara do Carelli, né? Não sou eu que falo. É a web que tá dizendo, tá, Gabi? Isso aí, então foi a nota que a Record deu ao Notícias da TV, né? Mas então, gente, vamos falar de lista. Lista. Vocês gostam de saber os nomes que estão sendo cotados. Me conta. E eu vou começar pelo jornalista de celebridades, Rafael Pessina. Olha. Que deve estar no elenco de A Fazenda 16. Pessina, ele é o jornalista que já passou, inclusive, pelo TV Fama. Fez bastante sucesso. Isso aí, gente. Isso, exatamente. Vocês conhecem. Ele já foi repórter também do Melhor da Tarde. Essa informação é do Fefito. Isso. Fefito vem confirmando um pouco, né? Que ele tá na lista. Que ele tá na lista. Eu não conheço, eu não posso opinar, mas, né? Não, eu conheço. Imprime bem na TV. É, não sou muito de assistir, mas eu sei quem é. Tu sabe, né? Realmente tem essa chance. Agora, vamos falar de global, né? Que vocês gostam de saber de ex-global. Eu adoro global. E aí, a gente tem a atriz Dani Suzuki. Eita. Ela que tem 45 anos. É atriz e apresentadora. E tá dando entrevistas, falando que ela quer viver coisas novas, né? Aham. E segundo o Panela Reality, ela, por isso, aceitou o convite da Fazenda 16, porque quer se jogar mesmo. Ela tem um currículo daqueles. E pra Record, se realmente ela entrar, vai ser ótimo. Porque ela já fez Malhação, muitos anos, né? Isso. O Gaúga, que ficava aquele louro de bunda de fora pra lá e pra cá. Uma audiência danada. Babadeiras, criança, tudo assistindo. E fez viver a vida, novela das oito, que passa nas nove. Exato. Gostariam de Dani Suzuki? Eu acho bom Dani Suzuki. Ela é super inteligente, mas talvez fosse planta. É? Talvez fosse planta. Eu fico com medo, porque é uma atriz muito consagrada, né? Apresentadora, ela já teve programas na Globo. Deve estar fazendo o que hoje? Eu não lembro. Não vejo há muito tempo. Então, deve estar querendo entrar na Fazenda pra ganhar um programa igual a Raquel. Esse povo, tudo assim, jornalista. Jornalista. Eles devem estar prometendo rios, casos, mundos e fundos. É, porque a moça aí, eu não tô vendo nos lugares. Eu tô sabendo porque se o rapaz aqui, ó, Panela Real, se ela tivesse confirmado. Não é? Nem lembraria mais dela. Nem lembraria, né? E o último nome também, que está sendo cogitado, é o nome do ganhador do BBB, Diego Alemão. Opa! Ele que teve uma edição emblemática com a Iris Stefanelli, que depois também virou apresentadora da Rede TV, trabalhou no TV Fama também. Só que ele tomou pânico de reality show. Tinha uma postura agressiva com a imprensa, com os fãs. Ele não levou bem, não. Mas agora tá renovado. Atrapalhou. Ele mudou. E olha, menina, tá dando entrevista pra Record. Tá restaurado. É, tão perguntando assim, você participaria? Vida, ou você acha que... Já foi. Você não tava esperando, hein, Paloma? Não sei. Eu não sei. É algo que me deu um gás pra repensar a maneira como eu tava vivendo. Foi isso. Sempre o seu próximo passo é o mais importante, é o que vale. Aí tá reabilitado, entendeu? Tô sentindo, hein? O que agrada muito no reality da Record. Bota um reabilitado, uma coisa assim. Reabilitação, né? Ele que tá falando, né? Que é um passo de cada dia, que ele mudou o jeito de ver a vida. Depende de uma oportunidade. Exatamente. É, mas assim, as descrições, entendeu? Só encaixam no limite mesmo. Né, amor? Essa função não tá... É, mas o reality é o desafio, tá? Sim, pra dar um gás ali na vida dele. Sim. O que você falou, às vezes conseguiu uma oportunidade de apresentar, ou sei lá, outras coisas, né? Mudar a imagem dele diante do público. Ivani Cosme falando, até outro dia, estava em tratamento. Entendi tudo. Gigi Vaz falando, olha, boa noite, loirinhos e gatinhos. Boa noite, bom dia, né? Porque a gente já entra na sexta, já. O sol não tá raiando, mas a gente vai brilhando. Já vai sextando. Eu adoro. E olha, pra gente finalizar a pauta Fazenda, quero saber se vocês gostariam desses nomes. A lista ainda, a nível de informação e curiosidade, não está fechada. E tá rolando a chamada da estreia do game show, o Tom Cavalcante. Que, inclusive, já vai dar umas olhadas aí, pra de repente botar alguém não fazendo algo. É o acerte ou caia, tá servindo como uma base de engajamento. Ou seja, a pessoa que tá dando o que falar, pode garantir uma vaguinha. Dentre os convidados, estão muitas pessoas cotadas na lista. Inclusive, a filha do Silvio Santos. Silvinha Bravanel, que também tá querendo cavar uma vaguinha de apresentadora. Isso. Ela não tá satisfeita porque a Patrícia tomou a frente de tudo, né? Aí, quer ser apresentadora, tem que passar pelo teste de resistência de ir pra Fazenda. Carilcho tava falando, né? Que prometeram que ela ia ficar na descompressão com o Lucas Céu. Aí, depois nos chamaram, ela foi pro SBT. Loucura, né? É, no caso da Silvia, ela vai do SBT. Se ela não aceitar, ela vai voltar pro SBT. Ela fica ali na Record, pega um programa infantilzinho pra ela. Ah, não, eles não gostam. O infantil agora é só o SBT. Ah, mas ela tem uma vibe. Dá pra colocar um programinha. Ela tem. Mas só o SBT que tem. A Record é negócio de Reis, Jesus e essas coisas. Dá? Ah, dá um horário pra ela. Não tem coisa de criança. 5, 6 da manhã, assim, de um domingo, ela faz um programinha. Ela tá aí, ó, nessa chamada. Vamos soltar só um tristinho, bicho. Vamos ver. Olha, se pegar, eu vou arrancar logo essa parte. Não pode, gente. Senão eu não falo mais desse programa. Vamos pra Record. E alegria. Não é alegria. Coisinha pouca, não. É uma alegria de estar de volta a Record e voltei em grande estilo. Né, gente? Coisa mais linda do mundo que ficou. Olha, tudo em rodelas. E essa alegria, cara, de voltar pra Record. Não só voltar pra Record, que ele fala, né? Mas em grande estilo, nesse game show. Babadeiro. E novamente, apresentador. Olha, e as pessoas caem nos buracos. Aí quando eu comecei a ver, eu falei assim, gente, cadê os famosos? Não sei o quê. Não tô entendendo. O que que tá acontecendo? Cadê a galera? E aí, ó, a gente já começa a ver. A moça aí, ó. A Andréia. A Leis Fazenda também. É a ex do Carlos Alberto. Ex-Nóbrega. Andréia ex-Nóbrega. Olha lá. Olha lá, ó. Lore em Prota Guimê. MC Guimê. Lorezinha. Temos mais quem? Ih, ó. Uma galera. Olha lá. Vamos soltar aqui. Tudo querendo oportunidade. Ó. Ceará. Muito bom. Até a Pyong Lee. Ó a Lumena. A Lumena já se humilhou lá. Foi pro pai ou não chamaram ela. Ih, coitada. Brasil não quis. Foi lá se humilhar de novo. Uma galera, ó. Naldão. Naldo Beni. Fabiola. É bom que tem um crachá, né? Pra mim é ótimo. Rodrigo. Aí, ó. Essa daqui que é a Silvinha? Não. Não é essa. Ela vai aparecer ainda. Não é. Mas Silvinha tá aí. Tem até patati patatá. Aí, ó. Silvinha aí, ó. Foi lá. Foi lá, querida. Ó, Silvinha. A Bravanel. Bom, em falar em a Bravanel, gente, Silvio Santos foi internado mais uma vez, né? Meu Deus. No Albert Einstein. E ele, após se recuperar desse quadro de H1N1, acabou enfrentando uma nova condição de saúde. Ainda não foi divulgado, mas teve que ficar lá no Albert Einstein novamente. Meu Deus. Mas... Pra olharem, né? De perto o que que é isso. É, porque tava em recuperação, né? Aí falaram, ah, recuperou. Mas foi lá terminar de recuperar. Deu um negócio. Não sei, porque... Vamos botar um pensamento positivo pro Silvio. Eles falaram até ali, assessoria família, que ele nem precisava. A esposa também falou, né? Ele nem precisava e tudo. E agora teve que voltar. Tá vendo como precisava? Como precisava. Que que... Não é. Olha só. Algo de errado não está certo. Ivone Cosme. Tom Cavalcante disse que o programa seria incrível. Mais do mesmo. Datena já fez isso há séculos. Por isso mesmo. Há séculos, né? Tá precisando voltar. É. Algumas coisas... Às vezes deixa saudade. Você vê que o domingo legal é o... Passa ou repassa lá do Celso Portioli de mil anos atrás. Tudo a mesma coisa. É. E passa as agulhinhas, esse negócio. Tudo eu criando assim. É uma coisa. Fica tudo um com uma cara do outro. É. Eu acho ainda que tinha que voltar aquele que eu sempre falo. Que é do Leão. Com... Que aí tinha os carrinhos. Que aí você... A pessoa tinha que apagar o foguinho do prédio. É. Com carrinho de controle remoto. Aí pega você queira. Aí o do Leão tinha aquele que botava o artista dentro assim da água. Ele ficava tipo num tubo. Não é? Eu era criancinha. Mas eu me lembro disso. É isso que a gente quer. Eu achava legal aquilo. O povo já está inventando muita moda. Volta isso. Volta o videogame lá. Com o tudududududu. O paredão lá da Angélica. Loucura, né? Tava tudo ótimo. Foi meio cheio. Deu essa merda, né? Aí já ficou dessa forma. Olha, a galera aqui no chat falando com a gente. Olha, a Lúcia Vieira. Boa noite, meninos. Acordada pra começar a minha sexta-feira com vocês. Eu adoro. Começando daquele jeito, né, minha filha? Que tudo. Com a pauta cheia das fofocas. Olha, ainda falando aqui de reality show, eu tenho que falar com vocês alguns babadinhos. E dentre eles, tenho que falar sobre a questão contratual dos globais, né? A gente falou na última livezona que a Globo não ia manter o contrato com alguns deles. E o Davi foi o mais comentado, né? Mas a gente teve também a Alane. A gente comentou na última livezona que ela fecharia com uma grande agência também. Poderosa. Ela foi em quarto lugar no BBB. E segundo informações do Lucas Pazin, agora ela está sendo agenciada pela mesma empresa que cuida das carreiras de artistas como Juliette e Tiaguinho, tá? E também da Bruna Marquezine, pra vocês terem uma noção. Como é a BPM? Deve ser ela. Não é a da Juliette? A Juliette saiu da BPM agora, Gabi. Saiu? Você só faz pergunta difícil. Agora vai ter que jogar no Google. Não, porque recentemente ela lançou o negócio. Vamos falar assim, agência da Juliette, Tiaguinho e Bruna Marquezine. Que aí não vai deixar a galera na curiosidade. Olha lá, a agência da... Não, é isso. Ela é responsável da carreira da Alieta. A agência BPM... É isso mesmo, olha lá. É isso mesmo. Ó, a BPM, responsável pela carreira de Juliette, divulgou nessa segunda que filmou o contrato com a Alane Dias. É isso mesmo. É, mas a Juliette não tinha saído dessa BPM? Tinha, essa fofocada. Aí logo depois ela lançou não sei o quê. Aí tinha um negócio. Ah, não. A Juliette deve ter saído daquela agência. É, não sei, gente. Enfim, ó. Você que tá perdida, hein? É, porque é tanta fofoca que chega aqui. Bota assim, Juliette saiu de qual agência? Não vou. Isso aí depois que você terminar a Alane, você precisa. Eu vou entrar aqui então. Ah, não, eu entro aqui. Senão é a pauta do momento. Vamos lá. Juliette saiu de qual agência? Não, eu gosto de saber. Olha, Brasil Hexa. Ó, não vem ali. Olha lá, Juliette anunciou que rompeu com a parceria com a Rodamuinho Records. Rodamuinho. É a empresa de Anitta. Foi isso. Foi isso então. Tá, BPM é outra. BPM é outra. Mas é também, é tudo dela, gente. Tudo tem o tipo dela. Dessas cantoras ricas. Nova apresentadora do TVZ com a Manissa. Nem vem aí. A gente vai falar da Manissa hoje também, mas ó... Gente, mas aí toda vez que você lê esse comentário, você sabe que não vem a apresentadora Marissa tomar com o TVZ. A amizade dos não sei, da Sante com não sei o que lá das contas. Porque toda vez que ela quer e não vem. Pois é, que loucura. Agora, a Isabelle Guerreira, que nós comentamos também, não é mais? É, aí falou que a Lani e a Isabelle decidiram não fechar com a Lobo. E ir pra outras empresas. E parece que é a maior inimiga da emissora. Sabe quem é ela, Ká? Me conta. É a da Pretadio. É a Mind. Não é a Danita e a da Pretadio. Olha, tô falando. Exato. Empresa aí chefiada pela Fátima, Pissarra e Pretadio. Então, a Cunhamporanga e a Isabelle Guerreira agora estão sendo agenciada pela Mind. Meu Deus. Você vê que ou é Mind ou é BPM. Mas fecha com as grandes, tá certíssima, né? Sim, claro. Mostra que eles estão super bem de vida. Agora, gente, vamos falar do Scooby, né? O Pedro Scooby, ex da Luana Piovani, ele tava fazendo Exposed e tava criticando o jurado, né? Que tava dando as notas pela parceria dele e a amizade com o jogador, da verdade, o surfista do Japão. E acabou, menina, que o próprio foi afastado da sua função. A Luana Piovani, deixa aqui na tela pra gente, por favor. Foi também lá nas redes sociais dele e compartilhou. Apoiou. O post do boy. Você acredita numa história dessa, gente? Eu acredito, cara. Aí, os seguidores estavam lá falando que era a paixão incubada da Luana Piovani em relação ao Pedro Scooby. Isso. Mas olha, ela apoiou a causa. Não é? Tá ótimo. É isso. No fundo, ela ainda ama ele, porque assim, a Luana Piovani, agora ela tá solteira. Tá solteira, mas olha, ele é pai dos filhos. Uxi, tem um... É, uma relação de respeito, permanece. É, o que deve ter acontecido, um pouquinho do ranço deu uma diminuída. Você acha? Agora que o filho tá morando lá, né? Tá mais boa. Que o Dom tá com o pai. Já tá postando foto de biquíni. Tá tudo tranquilo. E olha, eu tenho que falar que o Pedro Scooby tá causando nas Olimpíadas, né? E agora o Pedro Scooby, ele foi proibido de entrevistar alguns surfistas, inclusive o Medina, porque ele estaria usando de amizade pra poder fazer esse tipo de entrevista. Aham. E aí não pode, né? Falta de ética profissional. Eles não tão deixando proibir o Pedro Scooby. Mas ele é uma figura, menino. O pessoal tá rindo demais na web. Olha lá. Deixa o like. E tal. Mas é isso. Vou lá pra areia. Mas eu tinha que tá aqui dentro. Vamos, Games! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá! Olha! Só passa aqui! Passa aqui! Passa aqui! Passa aqui! E aí o Medina tava passando, ó. Ele já proibido, mas ele é muito afrontoso. E ele já pediu pro Medina voltar. Falou que tava proibido, mas falou pro Medina dar um oizinho. Olha lá. Eu não posso... Eu fui proibido! Eu fui proibido de entrevistar! Só dá um olô pra câmera! Um boa sorte! Você acredita, Gabi? Mesmo proibido, ele tava lá afrontando, né? Só um trechinho, Kazé! Só um trechinho. Mas aí foi punido, tá? Ele é? Porque tá usando as amizades, mas não é muito influente! Ah, palhaçada. Isso que ele tava lá bebendo uma cervejinha, fazendo a cobertura e foi punido. Não pode. Ele vai fazer surfs lá. Eu não sei como funciona exatamente, mas deve ter uma fila. Você não pode, de repente, furar tudo, né? Pô, mas ali você tá passando pela pessoa. Tipo, você tá passando na rua do outro lado da calçada. Ah, fulana, e aí? Como é que você tá? Não sei o que lá. Causa bastante, de fato. Agora, a gente tem aqui, olha, a postagem que a Luana Piovani compartilhou, né? Esse desabafo que o Pedro Scooby fez. E ela também ajudou com as redes dela pra dar visibilidade pra esse caso. Uau, tá de sacanagem, irmão. O Pedro Scooby expõe foto de juiz com um rival. Não foi bom. Ela só compartilhou. Não precisou nem escrever nada, né? Não precisou escrever nada. Só compartilha que já é o suficiente pro caos, né? Eita! Eu nem vou falar nada. Eu tenho aqui também o comunicado da Federação de Surf, que retirou o juiz, no caso, o juiz australiano, após essa denúncia do Pedro Scooby. Isso tudo por causa da foto, né? Essa polêmica foto aí que o Benjamin Lowy tirou que não podia, né? Falta de ética profissional também. Ele foi excluído do corpo de arbitragem dos Jogos Olímpicos. É, e já tinha dado uma nota baixa pro Medina lá em Tóquio, né? Se a Luana Piovani compartilhar, o babado vai mais longe. Ganha uma proporção. Ali da Portugal, ali numa região. Sim, Europa. Que não tem Coca-Cola, refrigerante, refrigerante de gás, não tem humorismo. Segundo a Luana, né, gente? Exatamente. Olha, deixa o like aí, Real de Sereja, pedindo pra gente. Olha, deixa o like pros meninos, não é bordão, amor. Olha, adora o Scooby! Falando cabritas na cozinha. Ele é divertido demais, né, gente? Vamos combinar uma história. Tranquilo, uma vibe boa, sem polêmicas familiares. Agora, tá vendo como é bom colocar a boca no trombone? Porque se o Scooby não fala, ninguém ia se atentar. Já tinha tido um caso desse mesmo júri aí, ter dado notas baixas pro Medina. E pra esse aí que ele tirou foto, um monte de nota alta. Hummm. Aí você vai ficar julgando porque você é fã, porque você é amigo, porque tirar foto com você, não tem como ter credibilidade. Rogério até cheirar. Dizem também que ele prejudicou o Medina com as notas, exatamente. Foi isso que rolou. Exato, né? Já prejudicou. Eu tenho que falar também sobre a medalha da Rebeca Andrade, né? E olha, ela já ganhou 2 milhões de seguidores desde o começo dos Jogos Olímpicos. Eu já elegi a Rebeca Andrade como a mulher do ano. Eu mesmo que eu elegi. Nossa, ela tá muito maravilhosa. Olha, ela já tá com 4.9 milhões de seguidores nas redes sociais. Só que os brasileiros agora estão fazendo mutirão pra ela ficar com mais seguidores. Porque quando é pra gringo, o pessoal vai lá. Nossa. Ai, trabalhou no Todo Mundo. Odeio Cris. Ó, mas aí... Aí todo mundo segue. Eles pegam aonde? Na rivalidade feminina. Na rivalidade. Aí já botaram o perfil da Simone Barros. É, que aí eles querem que ultrapasse. Só que aí, gente, só BBB pra acontecer isso. Só BBB. Porque de 4 milhões pra 9 milhões... Ai, eu acho que dá. Dá sim. São 5 milhões de pessoas querendo fazer isso acontecer. Juliette saiu do BBB com mais de 20 milhões. Eu falei, sem o BBB não tá bom. Sem o BBB... Ué, mas tá na Olimpíada? Só se falando, essa menina... Não é o BBB. Ninguém vai dar uma medalha do que essa menina. Não é o BBB. Essa menina merece. Ela merece. Eu, hein. Olha lá, a gente tem ela com a medalha também. O povo já apontando similaridades. Olha lá. Quando é diva, é assim. São Queens. A virada da Queens. Tá, querida. Olha, a Rebeca Andrade, ela receberá 266 mil reais pelas medalhas conquistadas em Paris. O que eu também achei muito pouco, né? Poxa um pouquinho. Em reais? Por que não deram 5 dólares pra ela? Ó, nós tivemos também o Caio Bonfim, né? Que levou prata na Marcha Atlética. É. Menina. Eu acho graça demais nessa Marcha Atlética. Ai, olha. Que eles vão andando assim. Eu assistindo. Parece eu correndo pra ir na padaria. Aí eu... Calma aí. Por que eles tão correndo assim? Eu amo. A gente tem que correr assim, né? E é difícil. Aí depois que eu vi que era a Marcha Atlética. É a Marcha Atlética. Não era corrida. O Gabi achando que eles estavam... Estão se desfalecendo. Estão apertados. Estão apertados. Estão apertados. Mas levou aí... Marcha Atlética. A prata também, né? Vava dedos. Coisa linda demais. Olha, só pra constar, a gente também teve a Flavinha sendo muito seguida. A galera falando que ela é carismática demais. Sim. Não conseguiu a medalha, né? Se espatifou lá toda. Foi, menina. Ficou ainda ali com a sobrancelha toda ferrada. Mas olha, ali ela foi muito bem no salto. Só que deu esse passão pra frente, né? Ainda assim o sorriso contagiante. O sorriso contagiante. A menina lá, a Biles, quase se espatifou pra trás lá, ganhou a nota maior do que a nossa menina brasileira. O outro também, a gente mostrou ontem. Caiu de cabeça, ganhou medalha. Ah, tudo esquisito a comparação do salto. Olha lá, o povo comparando. E falando, inclusive, olha lá, gosto da Biles, mas falo com tranquilidade que o salto sobre o cavalo da Rebeca merecia pontuação maior que a dela. Rebeca girou no eixo horizontal enquanto fazia mortal e cravou. Biles deu um mortal duplo bem mais comum e não cravou. Olha lá, olha. Pois é, né? Quase voou pra trás. Aí se eu, o Pedro Scubo já ia falar, mas o jurado tava tirando foto com a Simone. Aqueles, né? Mas olha, o Brasil brincou muito, né? Mas não teve como. A Simone é uma sensação. É, ela só não quer mais. Porque ela falou que ela ficou muito estressada quando tinha a Rebeca. Então, mas ela ainda alertou todo mundo sobre saúde mental, né? Porque ela se recusou já a participar de competições por causa disso. Olha, viralizou, Gabi, a fotinho das meninas. Olha a Rebeca. Pequenininhas. Mesmas caras. A amiga tá até com uma cara de MC Melody. Pois é. Parece uma da Melody. Olha, sabe quem que tava falando também de ginástica artística? Quem que tava falando? A Vanessa, né? A Vanessa? A Camargo. A Vanessa Camargo. E ela já fez quatro anos de ginástica. Mentira. Ih, tem carreira. Qual a parte? Quando ela era pobre ou depois que ela ficou ririnha? Só Jesus sabe. Deixa ela contar aí. Ah, conta pra gente. Eu tava assistindo. Deixa o like aí, hein. E a gente assistindo aqui! Flava Sarayla, você foi foda! A Flavinha. Nossa, mas eu vou gritar. Eu amei esse pulando, cara. Eu quero... Eu quero... Vou pedir pra Jade fazer minhas oposição. Ela arrasou. Ela arrasou, cara. Meu Deus. Aí ela falou o seguinte. Olha, Gabi. Pratiquei por quatro anos e vibro com as Olimpíadas como se fosse Copa do Mundo. Adorei a comparação. Adorei. Ela quis fazer um conteúdo ali, né? Sou completamente apaixonada por ginástica olímpica. Disse a Vanessa. Ela podia apostar pra gente. Vanessa Camargo fazendo. Aí quando ela cair, toca a música dela. Meu mundo cair. Ia ficar bom demais. Ela falou assim. Ai, faz aí um vídeo. Ai, Eudora, tá arrasando. Tô pedindo pra ela. Saiu falando umas coisas aleatórias? Ai, compartilhou lá. Depois escreveu. Ai, não gostei não, hein, menina? Falou que adorou. Que achou ótima. Olha, as meninas merecem realmente ser parabenizadas. Achei bom. Não vou criticar, não. Olha, sabe quem parabenizou a Rebeca? Quem? É, porque ficou essa coisa da rivalidade, né? A Simone, a Rebeca. Achei até muito legal da parte da Simone pegar essa rivalidade pra ela, né? Porque se fosse outra, podia ignorar a Rebeca. Fazer a Mariah Carey, né? I don't know her. Eu não conheço ela. E desprezar. Mas ela subiu bem o nome da Rebeca de tanto que falou, né? E aí, ó, vai. Olha, Davis parabenizou a Rebeca. Olha lá. Eu te amo, Rebeca. Congratulations. De diva para diva, né? Tem ali também o comentário da Maísa. Corações. Todo mundo ali. Agora, sabe outra diva que foi parabenizar a Rebeca Andrade? Acho que realmente, né? A Rebeca foi uma sensação. Eu tô falando da Inês Brasil. Ah, ok. A Inês Brasil, que eu parabenizar. Vou subir a imagem aí pra você. E olha, o Stories tem tantas camadas que só vocês assistindo pra saber. Tem que curtir. Tem que deixar o like. Olha isso. Aí, gente, a MC Rebeca... Não, a MC Rebeca não. A Rebeca. Boa sorte, Rebeca. Gente, eu já ganhei o número 1 na Alemanha. Fiquei a maior prostituta da Alemanha. Gente, todo lugar que eu batia na noite, eu dava número 1. Ganhava. Não tinha valorador azul. Não tinha pra outra negra. Não tinha pra branca. Ou mais nova, ou mais velha, ou índia. Gente, comecei com 22 aninhos na noite. Mas graças a Deus, hoje em dia eu sou cantora e dançarina. Já ganhei o Grammy latino. Minha música viralizou no primeiro lugar. Entendeu? Então, vem a nova música. Eu sou a número 1 das número 1 de todas as prostitutas do Brasil e do mundo. Isso é pra mim. Doidinha, né? Do nada. Do nada. Aí elas já começam a falar que foi a primeira prostituta do número 1. Que focou ali do negócio da moça. É, porque acho que estavam falando de ranking. Quem que foi a número 1, a número 2, a medalha de ouro. Aí vem uma Vanessa. Acho que ela pensou. Acho que eu vou falar também. Olha, eu fui número 1. Primeira pra instituta. Aí já vai lançar música. Aí chama a Rebeca Andrade, MC Rebeca. É uma loucura. Todo mundo aí, ó. Ligadinho nas Olimpíadas. Só a Inês, né, gente? E olha, se caiu na web e viralizou, a gente também não deixa passar. A gente vai mostrar. E olha, caiu um vídeo na web da Daiane dos Santos. Na barra. Atualmente. Fazendo a ginástica artística atualmente. Hoje em dia. Olha lá, olha. Quase caiu. Daiane dos Santos na ginástica hoje em dia. Mas ela faz, olha. Olha como é que ela vem. O corpo retinho, ó. Viu que no começo ela teve uma certa falta de equilíbrio. Já chegou, ó. Mas olha, já recupera na hora. Já fazendo ali, ó. Uma rodada. Olha, tá ganhando velocidade. Ó, cadê o salto. Mudou o lado. Opa. Agora é reverso. Já tá. Tá aquecida. Abriu. Abertura, dobradura de joelho, abertura de perna. Deve ser igual andar de bicicleta, né? Nossa, não ficou tonta. É uma coisa que a gente não esquece, não ficou tonta. Mas ficou só pegando a velocidade. Às vezes fica, né? Vloop, vloop, vloop. Muito tempo sem praticar. Não sei como é que é isso. Mas aí, ó. Babadeira, querida. O que é que vocês acharam? Uma vez fazendo, né? E treina tanto essas meninas que não tem como esquecer. Ó, só o Lico cobrando a galera, hein, ó. É. Tem 200 e poucos likes, vamos melhorar esses números. Deixa o like aí, menina. É de graça. Falar agora de um repórter que viralizou também. Ele é aqui do Rio de Janeiro, fazendo acrobacias. Eu adoro. Já foi apresentado ali do Globo Comunidade. Adoro. E aí, foi lá, menina, fazer manobras. Que loucura. Não deu pra acreditar. De repente, pode competir lá no... Tu acha? É, eu acho que pode competir também. Eu acho. Olha lá, olha o salto. Pá, pá, pá. Tá. Cravado ainda. E a primeira etapa. Eu fiz o mortal na posição grupada, que é assim. Agora ele vai fazer esticadinho, cara. E aí, ele explica ainda o que que fez. Ele já fez ginástica também. Agora o nome dele, que me deu um rosa. Tu acha que ele já fez ginástica? Me deu. Eu assisto direto o programa dele. Todo dia, todo dia. Eu acompanho ele, o companheiro, o boy e tudo. Agora me deu um rosa. Ó, agora retinho. E tudo que ele faz é cravado, né? Ai! Deu tudo uma cravada, não é? Cravou certinho. O rapaz é muito talentoso. O que que é isso? A Simone não. A Simone não cravou. Olha, deixa eu falar aqui com vocês. Sabe que essas meninas são pequenininhas, né? São pequenininhas. Elas têm essa cara de que elas são gigantes. Mas olha só esse vídeo da Rebeca Andrade. Da Flavinha, ao lado da Camila. A Camila do BBB. Camila de Lucas. Camila de Lucas. E menina, olha só a diferença do tamanho. O vídeo chega a ser engraçado. De tanta diferença. Olha lá as meninas. Só dar uma patelinha pra elas, professora. Um gnômio. Que menina. A gente tinha comentado, né? Olha lá o tamanzinho delas. As meninas, elas têm um e quarenta e pouco, né? Um e quarenta e cinco e tal. A Flavinha ainda é menor, né? Menor que a Rebeca. E aí por isso que consegue. Dar uma piruíta, dar uma cabalhota, roda. Menina, é. E cai em pé. Porque Camila de Lucas não tem como. Imagina. Eu falei esses dias. Imagina uma pessoa alta. Não vai conseguir dar o 360. Só vai dar uma, só uma pernada pra trás e cai em pé. Não é. Até porque a distância da barra pra Camila de Lucas iam ter que afastar mais um pouco as barras. Ela ia pegar a barra assim. O que, gente? Essas duas barras. O que que eu faço? Iam ter que subir essa barra pra ela. É. Pra poder balançar. Porque ia ficar pelas pernas batendo no chão. Eu acho. Aí também viralizou a foto de Simone. 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 Simone Biles. Simone Biles. Simone Biles. E ela ao lado do Shaquille O'Neal. Que é um jogador de basquete hoje em dia. Empresário riquíssimo. Uhum. Menina. Olha lá. Gente. O que que tá acontecendo? Parece que é anãzinha ao lado dele. Parece que ele é o homem mais alto do mundo. E ela é menor, né? Na diferença. Vamos ver aqui, ó. Vou pesquisar, cara. Qual a altura do rapaz? Vamos lá. Tu vai botar Shaquille O'Neal. Altura. Nossa. Mas ele é muito alto. 2,16. 2,16 é muita coisa. Olha. Eu tenho 1,85. Eu me acho alto. Eu sou alto. Mais alto que a maioria das pessoas que eu conheço, né? É difícil ter uma pessoa mais alta que a gente. Agora 2,16. Ih, ela é muito pequena nuaça. Ela tem 1,42. A Simone. É, querida. E a Flavinha? E olha que chique. Tá subindo aí um babado. Subiu. Olha lá. A Rebeca tem 1,55. Então a Rebeca ainda é mais alta, né? A Simone tem 1,42. Eu queria ver a da Flavinha. Bota altura, Flavinha. Altura Flávia Ginástica. Flávia Saraiva. Não tem altura dela? Poxa, gente. Olha lá. 1,45. Ainda 1 centímetro mais alto que Simone. Simone realmente muito pequenininha, né? Pessoa de pequena e nuaça. Eu falei. Pra dar um monte de... Tem que ser pequena e nuaça. Mas o que tem de talento, né? É igual aquela foto que tem da Simone. Simone... Não, é da... Simone, Cimara e Pabllo Vittar, né? Que a Pabllo Vittar é gigantesca. E a Simone e Cimara é pequenininha. Olha lá. O povo falou assim. Olha, o marido da Simone é gigante. Eu já joguei no Google, né? Olha lá. O Google tá falando. Olha o marido da Simone também, cara. Já vem com a foto. Meu Deus. Ih, olha lá, olha lá. Ah, mas isso aí é sonho pra levar no colo. Fala assim. Quero que ele casar e me leve no colo. Mas 1,41 é babado, né? É, leva no colo com o pé nas costas, né? Ui. Literalmente. Tá passada. Menina, que loucura, né? É, cara. Acontece. Olha, a Simone arrasou no solo. A moça parecia que se transformou tipo um Transformers. Pois é. E olha, vocês sabem que foi recorde de audiência, né? É a modalidade mais assistida no Brasil. Foram mais de 50 milhões de brasileiros. 51 milhões que estavam assistindo a ginástica. Acompanhando, né? E realmente é recorde. Atrás de recorde. E agora, o Brasil todo tá virando um pouco ginasta, né? É uma loucura. As criancinhas agora, tu vê assim no quarto, elas ficavam quietinhas. Agora elas ficam assim, Gab. Olha só isso. Isso. Gente, pela manhã. Esse barulho. Se acredita. O vizinho embaixo pensando, o que que é isso, gente? Tá bom lá em cima, hein? O que que tá acontecendo? Perguntando ali. A mãe, né? Olha, mas a criança, o bicho. É porque essa cama é forte, né? Eu quando era pequena, eu cansava de quebrar cama. Quebrava. Porque a cama era aquele estrado, né? Aí sua mãe falava. Que que é isso? Não foi eu. Não, eu quebrava. Eu achava que a cama era pula-pula. Falava que era ator. Falava foi eu, mãe. Aí tinha que trocar toda vez, que era da minha mãe, né? Eita. Eu pintava. A mãe ainda tá comprando cama. Ó, é porque minha mãe não percebeu que eu tinha uma vocação. Eu ficava assim na porta. Pra fazer cambalhota. Aí eu fazia, eu subia também. Desse parede. Dessas crianças meio... Os pés na parede. Meio aranha. É, eu era. Eu era desses. Ai, socorro. Ó, 1,40 mais alta tem 1,50. 1,50. 1,50. Olha, parece a Samara. Isso é fake, né? Vocês acham que é fake? Não, menino. É real. Eu acho que é real, né? Tava sendo ali compartilhado. Olha, a gente tem o início ainda. Que ela pula, né, ó. A informação da cama. E aí ela afirma. Não boto minha mão no fogo, mas me parece real. Não parece nem humana ela fazendo isso. Não é? Porque se bota ali, ó. Não duvide das crianças, tá? Achei tudo. Olha, vou ter que voltar um pouquinho na minha pauta pra poder falar da Vanessa Camargo, né? Na Oneance. Ela que fez aula de ginástica, 4 anos. 4 anos. Ela apaixonada. Menina, tá toda feliz. Ganhou mansão do pai. Eu adoro gente rica, gente. Não é? Porque assim... Uma coisa que eu queria ser herdeira. Esse pai já tava vendo que assim, a filha tava querendo terreninho lá na chapada dos veadeiros. Chamando os amigos pra dentro da fazenda dele. Já tá a casa dele. Tem que entrar de novo lá com o dado. Aí acorda, tá? Michel, Rochelle, Nizam, dentro da fazenda dele. Ou tem que entrar numa casa, porque ela não se coça. Falou que ia comprar a casa da chapada dos veadeiros. Até agora nada. Nem ela, nem o marido dela. Entendeu? Aí ficou só com a chapada dos veadeiros e não teve. Os veadeiros que ela deixou pra lá, ficou só a chapada. Os veadeiros estão cobrando. Mas enfim, tem que fazer show pros veadeiros, Vanessa. Mas ó, o pai deu uma mansão avaliada em 5 milhões pra ela, tá? Coisa pouca. Coisinha assim, kitnet, cara. Só uma coisinha assim, um estúdio, né? Pois é, um mil, amor. 5 milhões e meio. Um milhinho, tá? Ó, esse babado aí fica num condomínio residencial localizado em Alphaville. É, coisa de famoso. São famoso rico que mora em Alphaville. É, zona oeste de São Paulo. É outro lugar. Agora, 5,5 milhões, tá? Não é 5 milhões assim redondo, não. Ainda tem mais 500 milzinho aí, tá? Meu Deus, olha. O prêmio do BBB não compraria a casinha que ela ganhou do pai, por exemplo. Nossa. Entrou na fazenda 2 milhões ainda com os impostos. Ó, mas é porque ela quer na chapada dos viadeiros e que lá das contas você viu que não teve como. Se ela quisesse um... A Gabi fica aqui o Dado da Dona Bela pra gente ficar aqui se amando. Um estúdio. É. Um apêzinho. Mas se ela fosse comprar, ia comprar uma mais barata. É porque o pai que deu aí, o pai milionário também não liga. Se ela fosse comprar, a gente não sabe qual é a bateria, né? É. Aí a casa, Gabi. Não é pra ela ficar, ah, de férias, não. Casa pra morar com os filhos, criar os filhos. Olha aí. E o namorado também, é claro. É claro. Porque a família vai casar, vai constituir família. A Dado da Dona Bela nem gostou disso. Que já ganhou o lugar pra cair morto, né? Exatamente. Mas é pra Vanessa com os filhos agora nessa nova casa. E o namorado. E o namorado também acaba, né, estando ali. Gente, que abuso. Você acredita? O que ficou se fazendo ali, ó. De repente ganhou uma casa junto com a Wannes. Se separar, capaz dele pedir ainda oitadinho dessa casa. Ainda falou, olha, Gabi, de acordo com o Extra, ela já vive na região há cerca de 18 anos, tá? Isso. A casa onde ela morou ali com o ex-marido Marcos Buais. Exatamente. Aí falou que era por ali. Era no bairro de Santana do Parnaíba. Aí a casa que ela morava, só pra vocês terem uma base, vocês vão fazer comparação, né? A casa era mais rica, era mais pobre. Ó, não tem casa mais pobre, entendeu? Ou é mais rica ou menos rica nesse caso. Mas a outra, avaliada em 4,2 milhões. Ou seja, essa solteira, digamos assim, solteira não, que não tá casada, né? Tá com o namorado. Mas que ela ganhou 5,5 milhões. Aham. Bem mais cara. Já estão tendo aí um local, uma localidade. Casar, é uma mansão, entendeu? É, querida. E ela gosta que com florestinha, deve ter, né? Ela gosta de... Florestinha, suas... Outro dia a gente mostrou aqui ela acampando, né? E adora também. Que aí ela vai acampar, só que é um camping chique. Aí dentro da cabana, tem colchão daqueles, ortobom, não sei. Não pode falar a marca, né? Olha isso. Mas então, era esse mesmo. Esse colchão bom. Era dessa marca que tinha lá. Aham. Aquele assim, que você deita... E desligou. Desligou o quê, gente? Que desligou, apagou aqui, meu Deus. Ah, pensei que a gente tinha caído. E apagou aqui a tela, tá? E a tela ficou tudo escuro e pensei, meu Deus, acabou a luz. Então, mas aí tinha de tudo um pouco. Wi-Fi, não é... Ai, meu Deus, vou lá pro camping. Tomada pra carregar celular. Ficar cheio de lama até as pernas no joelho. Não, amiga. É... Ser rica é bom demais. Tudo lindo. Tudo babado. Ser rica é bom demais. E aí, ó... A verdade é essa. Pra finalizar a informação, né? E Dona Zilô? Dona Zilô, meus amores, é claro que a moça, ela não tá concordando, tá? Com essa ideia, 100%. Então, ela dá uma também. É, ela falou, né, recentemente sobre esse receio que ela tem. Do relacionamento da Onions com o Dado, né? Eita. Mas, ela falou que ela não tem que se meter. Sim. E a gente sabe. E olha, depois que saiu debaixo da barra da saia da mãe, o pai coçou o bolso e deu logo em uma casa. Foi bom. Mas, ó, peraí. Mas aí essa Vanessa, ela saiu do BBB. Sem casa. Aí ela ficou sentindo uma casa dos outros. Do pai da mãe, do pai da mãe, do pai da mãe, do pai da mãe. E aí o pai falou, essa situação não tem como mais. Falou, nossa, não aguento mais. Quero namorar aqui com a minha esposa, né? Continuar. Que tava lá empenhada no negócio da criança, que graças a Deus tá grávida agora. É. Então, ele tava aqui e me traz um monte de dinheiro. Mas ela ia comprar. Só que ia demorar um pouquinho. Tem que fazer show. É um babado. Entendeu? Tem que ter uma expectativa. Será que ela poderia alguém aqui que vai entrevistar assim? Ah, ô Vanessa. Você fala assim agora. Você ganhou a casa do seu pai. E o terreninho na Chapada? Vocês pretendem ela se mandar pra Chapada dos Veadeiros? Sim, sim. Não, transporta o terreninho pra Nento agora, ali da Mansão Nova. Pega a areia, traz pra cá, na mansão dela. Não, mas é a Chapada dos Veadeiros. Ela bota a cabana com colchão ali no quintal dela. Não é a mesma coisa. Não é, né? Tem que ir lá pra Chapada. Olha, Maia. A Vanessa tem que ganhar mesmo porque é a única que fica do lado do Zezé. Então, mas ela, olha, você não mexe com a minha língua. Mas ela não gosta da esposa. Ela tava bem, a Vanessa Camargo. Eu lembro, na Fazenda. Eu comentei isso dia e noite. Eu entrava aqui, ficava até 16h da manhã. Na Fazenda na Big Brother, aliás. É, a Big Brother. A lota. Mas ela falou o seguinte. Que quem ajudava mais financeiramente ela não era o pai. Que as pessoas estavam muito enganadas. Quem ajudava mais com o dinheiro era a mãe. Era a Dona Azilo, meus amores. Aí chupa, agora ele deu uma mansão pra ela. Ah, mas é isso. Mas é pai, é assim mesmo. Aí não faz nada. Aí chega assim, olha aqui um presente pra você. Olha, eu vou te dar um carro. Olha, eu vou te dar um sei o que. Não no nosso caso, né? Mas tem pais por aí que fazem isso. Vou entrar em contato com meu pai. Por isso, já chegou essa minha hora. É, eu não tô tendo conta. Não sei nada, vai dar uma mansão. Então, vou perguntar se já é a hora. Vou ligar pra outra noite. Chegou a hora já de me dar uma mansão. Pode. Se não, tudo bem. A gente liga. É, mas a gente fica querendo também. Ai, socorro. É muito bom. Agora, manter a mansão é outra história. Regina Silva, exatamente. Manter. Vai viver de cesta básica dos Zezé de Camargo. É, não é só com brisa, né? Tem que pagar aí um caseiro. Depende. A brisa, nesse caso, pra eles. Mansão tem caseiro, né? Quem não tem caseiro é a gente. É mansão? Exato. É mansão, tá lá. Ah, é mansão. Mansão, cinco milhões. Tem que ter alguém pra fazer um jardim. É, funcionários, a Vanessa. Não tá tendo dinheiro pra comprar o terreninho na Chapada dos Viandeiros lá. Mas ela tá bombada, gente. Ela tá fazendo shows, tá? É, é onde ela vai, sensação. Fica lotado. Tá? É o pós de milhões. Tá com pós muito melhor que a galera por aí. Que muitas, né? Tem muitos. Agora, é bom demais ter parente rico isso, a gente sabe? É ótimo. E eu tenho que falar, gente. A Mirela veio nas redes sociais pra falar o presente que ela ganhou da irmã, a Marielle, né? Irmã dela gêmea. Menina, o relógio custa 60 mil reais. Olha a loucura. Acordei com uma surpresa. Do nada a Marielle fez isso comigo. Me disse que é presente de aniversário, que é dia 15 de agosto ainda. Marielle me deu meu primeiro cartilho, que eu tô aprendendo com essas coisas chicas, entendeu? Ela ainda me viu que você tem que se valorizar. Vou mostrar a roupa que a gente tá comprando pra mim, né? Que tu me erguei, não? E de repente ela aparece com isso aqui pra mim. E tem uma cartinha que eu não... Minha nova fase. Tem uma cartinha que eu não vou ler ainda, porque eu choro. É a do chefe de celular. No meu íntimo eu vou ler. Deixa eu preparar pra ver esse relógio. Vem comigo. E aí o relógio, ele vem com uma cartinha. Vem comigo. 60 mil reais. Tá pensando aqui. Legal, né? Mas esse povo ganha muito dinheiro. Olha, falando em dinheiro, Virginia mostrou o tamanho da barriga dela aos sete meses de gestação. Ih, agora tá como, cara? Já tá com barrigão, né? Nossa, tá... Tá de licença. Tá com barrigão, agora sim, né? Só cuidando. Quase vindo aí, né? Tá quase chegando, menina. Quando a gente vê, já tá entre nós. Também tá de mansão nova, né? Pois é, tá de mansão nova, parte das crianças. Vem mostrar, né? Tudo com muito luxo agora. Vem mostrar também os lucros. É. E aí chocou, porque o lucro mensal dela agora desse mês foi de 58 milhões. Em um mês, gente. Um mês, um mês. Que isso, ó! Ela ganhou 58 milhões, 687 mil reais da We Pink. Esse é o faturamento do mês de julho da Virginia Fonseca. Que isso, faturando a We Pica, querido. Essa daí, realmente, tá ganhando dinheiro. Agora, foi mostrar lá detalhes do quartinho luxuoso. Passamos a mão da Moçava. Do terceiro filho, né? Porque se mudou recentemente. Demorou também essa obra. Josézinho Leonardo. É, menina. Vem aí. Me ergui. Escovei meu dente. Fiz um negocinho aqui no cabelo. E agora vamos lá gravar. O enxoval. O enxoval. A minha água tá acabando, hein? Que bom que a gente acha aquela questão. A roupinha do... Do Bião. Aí, olha lá, olha. O enxovalzinho. Tá fazendo gravação pro enxoval, né? Com as roupinhas. As plugins. Tudo chique. Isso aí compra sem se preocupar com a conta, né? Isso é tudo public. No final vai ter um arroba ali. Tudo numa boa. É, maravilha. Agora, quem tá feliz também é o Davi, menina. É, a galera que adora. Quando a gente fala de Davi, não fecha o vídeo. Ó, Davi agora pode comemorar porque o faturamento dele também vai subir. Tá bonitinho. E o tigrinho. Embaixador do jogo do tigrinho que chama, né? É, né? Do negócio da plataforma que tem também um dos negócios, é, dos jogos. É o jogo do tigrinho. Que é arena esportiva. Meu Deus. Que inclusive é o que tava envolvido, lembra? Naquela história do Pissirico, que ele chamou o link lá pro story do Pissirico e daria nessa plataforma aí de apostas, né? Depois desse bapapá todo, essa questão de renovação de contrato, não rolou a renovação, né? Mas veio aí o contrato com a arena e o rapaz aí já tá fazendo o dinheiro dele, né? Ah, agora vai começar a ganhar dinheiro adoidado. Essa é não só essa que ele fechou agora, né? Mas a irmã também e a mãe dele também já tava. A gente falou, exatamente. A Pitel também, a gente comentou ontem, ela ia continuar com a Rede Globo e foi anunciada pelas redes sociais também, que tá contratadíssima. Eita que a Pitel veio aí. É, ela que tá indo de reuniões em reuniões. Isso. O Rodriguinho que tá levando ela, né? Dando uma carona, né? É. Ela veio também falar nas redes sociais desse visual dele. A gente mostrou, né? Que era um cabelo azul. Sim. A galera que perdeu a última livezão nessa carona que ele dá pra Pitel, a gente mostrou, tá aí com o cabelão azul, né? Tá dividindo opiniões e ela veio aqui divertir os internautas falando desse cabelinho dele. Pena. Deixa eu contar uma coisa? Só pra eu falar uma coisa. Pode ser uma mão, pode ser uma mão. Pode ser uma mão. Pode ser uma mão. Pode ser uma mão. Tira esse chapéu aí. Tá com você. Você sabe que ficou uma pré-zepada esse cabelo. Vai ser uma coisa horrorosa. O que é isso? O que é isso? Não. Olha lá. Olha só esse outro ângulo. Peraí quando vai ficando assim mais velho. Vai ficando pior. Tá de bonezinho, né? Chibão, tá bonitinho. Eu achei que ficou ótimo. Meio caneta, cor de caneta. Eu achei que ficou ótimo. Não ficou? Tá uma pré-zepada, mas é isso. É uma pré-zepada. Tem gente que tem que ter personalidade. Olha, agora vamos para o nosso Linha Bichérriman. É o que? Sempre tem um babado policial, né? Ai, meu Deus. Uma fofoca de polícia. E esse é sério, Gabi. Primo do MC Gui foi encontrado na Zona Leste de São Paulo após ser sequestrado. Meu Deus. Isso mesmo, gente. Inclusive o caô... Para tudo. Castanheira. Ele é primo do MC Gui. Ele foi encontrado, né? Na Zona Oeste de São Paulo. A informação foi confirmada pelo portal Léo Dias. E segundo a família, a caô agora passa bem e já conseguiu contatar os parentes. Ele foi vítima de um sequestro na manhã da última quarta-feira. E levava um carregamento de tecidos luxuosos na sua van quando foi abordado. E ele estava ali em Rio Grande, né? Da Serra. No interior de São Paulo. Aí o veículo chegou a ser encontrado ainda algumas horas depois. Mas já em chamas, porém sem sinal do Cauã. Eu tenho também aqui o videozinho já do Cauã. Ao lado da baronesa também que participou da Grande Conquista. Porque parente também, né? Ali foi fazer esse contato, né? Esse apoio. O que foram esses momentos e o que você lembra? A primeira coisa que eu lembro é que eles me abordaram na via, né? Eu estava sentindo poá, levando mercadoria e acabaram me abordando. E aí ele relata, né? Tudo o que aconteceu. E agradecendo que agora ficou tudo bem. Graças a Deus teve esse desfecho feliz. Tá? Mas ficou entre os assuntos mais comentados. Os momentos de terror que ele viveu ali no cativeiro sendo mantido por criminosos. Que bom que tá liberado, né? Foi liberado e resolveram essa história, gente. Você acredita, gente? Socorro. Olha a galera aí no chat com a gente, ó. Renome Neiros. Todo mundo da família do MC Gui tem a mesma cara. KKK, parece a minha família. Eu pensei que você ia falar que todo mundo da família do MC Gui passa por alguma coisa semelhante. Porque recentemente também teve o pai dele que não foi sequestrado, né? Meu Deus. Mas que foi assaltado e levaram o carro, mandaram ele a deitar no chão. E que saiu do carro, levaram o carro dele e carro de luxo. Normalmente roubo de carga assim já é premeditado, né? Alguém já devia saber que esse carregamento ia sair. Não é possível que foi do nada ele com carregamento luxuoso de tecido. É, ficou, mas o caminhão virou, né? É, não ficou muito não. Deve ter alguma coisa aí por trás, né? Poderia ter alguma coisa pessoal. Exatamente. Agora, Gabi, eu tenho que falar pra vocês da Sônia Abrão. Soninha. Que ficou entre os assuntos mais comentados porque detonou nada mais nada menos do que a André Saurac e a sua cirurgia de divisão de língua que a gente mostrou aqui também na última livezona. E a Soninha falou que ela precisa de um tratamento, Gabi. Falou que agora isso daí deveria ser proibido. Olha as aspas da Soninha. Essa história de dividir a língua em duas, fazer essa interseção na língua é uma coisa absurda. Essas imagens são horríveis, falou a Sônia Abrão. Ela está inchada. Começou a babar muito. Ela fez esse tipo de cirurgia e não deveria ser permitido. A não ser que fosse caso de doença. Necessidade. Falou a Sônia Abrão. É, mas isso aí, comparado às coisas que a gente já viu aí, é o mínimo, né? Que é da galera que curte. Você tem que respeitar ali o gosto pessoal do corpo da pessoa. Tem gente que corta a língua. Tem gente que bota uns negócios por debaixo. E aí, cada um com o seu cada um. Como é que você vai proibir a pessoa, né? De fazer algo ali no corpo dela. Sônia não gostou. Sônia detonou. Agora eu tenho novas imagens aqui da Andressa Urach. Agora ela só tá ficando com habilidade, né? A língua já tá mexendo mais, separadamente. Eita. E ela vai rebatendo haters e as críticas que ela vem recebendo. Que ela vem dizendo o seguinte, olha. Que a língua dela não pode escovar mesmo, tá? Que ela não tá podendo escovar o dente. E aí vai ficar amarela. Falou que não pode. Ah, porque falaram da língua dela, né? Aí eu mesmo. Aí ela falou, olha, minha língua está esbranquiçada. E aí ela vem falando que não pode escovar. Tem que ficar dez dias sem comer alimentos sólidos e ácidos, tá? Também não pode fumar. Não pode fazer nada. Eita, coitada. Tá sendo um sofrimento pra ela. Falou que tá sendo bastante... O pós-operatório está sendo bastante doloroso. Ainda finaliza ela. Chega, gente. Chega. Chega, chega. Senhor. Ficou no looping pra galera aí. É. Rita de Cássia. A Sônia Abrão vai ajudar. Assustada. Ah, o Davi no jogo do tigrinho vai jogar lá, né? Ah, tomara que não, né, gente? Rita de Cássia. Essa moça tá perdida. Só Deus. E eu não vou dar esse biscoito pra jogo, gente. Nossa, mas então. Essa questão do tratamento, da proibição, eu não concordo com a Sônia Abrão. Mas o tratamento, sim. Porque ela passou por pouco esse buro já em relação a coisas estéticas, né? A gente tá fazendo? Um psicólogo, nada não? Ah, não tô sabendo, né? Mas sei lá. A gente tá fazendo. Tá falando. Ah, tá jóia. Ó, a Boca Rosa tava falando recentemente. Foi se disse. Não foi ontem? Foi ontem de ontem. Que ela assustou os seguidores dela. Porque ela falou assim, como quem não quer nada, naturalmente, que ela faz três sessões de terapia por semana. Aí o pessoal, menina, mas é muito. Ela falou que é o necessário o suficiente pra ela não se perder. Que se não tiver essas três espaçadas na semana, ela pira, entendeu? Geralmente é uma vez na semana, né? Aí é o que eu tô falando, Andressa. Às vezes você tá precisando dar uma intensificada na terapia. É porque todas as ações delas parecem que vão... Parecem não, né? Elas vão pra esse sentido mais sexual que ela tá vivendo nesse momento. É, mas tem gente que gosta. Já vi uma galera aí que cortou e ficou. Aí é exatamente isso. O tanto de gente, olha só, olha a inteligência dela. O tanto de gente que gosta, ela também já gosta, né? Pra ela querer fazer nela mesma. Então, o tanto de gente vai lá na plataforma pra ver as habilidades dela com essa lingueta. Gente, só me assusta um pouco. Fazendo uns... E acontecendo... É, eu fico assim, um pouco receoso. Mas da pessoa pirar, né? Porque tem aquela pessoa que começa uma modificação e daqui a pouco já pinta o olho de preto. Isso. Que tem agora essa técnica também, né? É a porta de entrada. Aí daqui a pouco bota um negocinho dali de gaba que fica aqui. Aí de repente... Não, isso é piercing. Isso aí várias pessoas têm, mas não necessariamente corta nenhuma. Aí toda tatuada e mudou. É microdermal. Enfia na pele, né? Não tem o caso de uma mulher? Coloca aí no Google que ela virou tigre. Ela virou leão. Não sei o que que acontece. A pessoa vai fazendo uma atrás da outra. Mas eu me choquei muito quando eu vi. Olha lá, olha. Famosa por recorde de plásticas. É essa daqui, ó. É a Jocelyn. Jocelyn... Não, é Jocelyn Whitestein. Whitestein. Olha a Jocelyn White, de 75 anos. E ela tem 75 anos. Tá bem novinha. É a mulher gato. Por conta das intervenções cirúrgicas que ela já fez, tá? É, mas no caso da Uraq é duas linguidinhas que ela quer agora. Ó, mas agora com 75 ela tá bem melhor. Já teve épocas dela ter cara de gato mesmo. Parece até aquela participante de reality show, sabe? É. Joga o nome dela pra gente ver o nome dela ali. Copia. Porque tem fotos dela que eu já vi. Chegava a ter ali o formatinho do nariz felino, né? Aquela... Os gatos já nascemos pobres. Porém... Olha lá, ó. Já nascemos livres. Imagens. Vamos ver ali, olha. Tadinha. E todo o caso, né? As eras dela. Aquela era muito bonita quando era nova. Olha lá. Ela de preto e branco. Tá? E ficou com esse apelido por causa do excesso de planta. E olha lá, gente. Gente. É. Teve uma época que ficou meio desfigurada. Aí hoje em dia a tecnologia tá avançada, né? Mas antigamente não tinha como consertar, não. É. Ah, ó. É isso aí, gente. Que bom que tá consertando. E olha, antigamente não era um botoxzinho, né? Que era fazer plástica. Arrancava ali logo. Ficava todo mundo assim com aquela cara assim, ó. Não era? Era assim. Sempre que eles tão entortando o osso. Tá babado. É. Corta as canelas no meio pra ficar mais alta. Não dá, né? Eita maluca. Enfim. É a livezona que tá chegando ao seu final, meu amor. É o momento dos kikis. É o momento dos kikis. É o momento dos kikis. Liberado pra Mãe, Papagaia e Prisita. Pra família toda. Pra gente. Já sextou. Não é? Agora o like também tem que deixar. Liberadinho. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá na loja. Vamos lá. Pra gente dar uma olhadinha. Já foi na nossa loja hoje. Ui, amo que amo. www.tredepop.com.br Criatividade, novidades em camisetas e estampas. Modelos como Oversizes. Tem regata Baby Long feminina. Vamos piar umas canecas oficiais com as estampas do canal, né? Da Livezona. Do Acorda Berenice. Livezona. Edição ilimitada. Ilimitada não, né? Limitada. Além de bonés que também tem com a logo do Acorda Berenice. Da Livezona. Coleção de moletão. Tem moletão canguru com zíper. Sem zíper com zíper. Tem várias cores também, de acordo com o seu gosto. Tem branquinho, tem vermelho, tem nozinha. Amo que amo. Amo que amo. Lindo. O nosso. Nossas coisinhas que a gente falou que pegou. Comprou, né? Comprou também. Chegou. Mas tava na caixa. Isso. A gente mostra pra vocês. Talvez na próxima Livezona eu mostre alguma coisinha. É. A gente faz um unboxing de grava. Eu acho. Vamos ver, vamos ver. Mas, ó. Tem que pôr. Vai lá ver também. Trend Pop 15, 15 off no final da sua compra. Beleza. Vamos demais, hein? Amo que amo. Então, olha. Agradecendo aqui a sua participação com a gente no Facebook também. Na plataforma digital. Isso. Galera da Twitch. Pessoal que tá aqui com a gente. Desde o comecinho. Galera do gravado, não é mesmo? Você que chegou agora ou no final, né? Chegou no meio e tal. Dá uma rebobinada. Rebobina, minha filha, que as bichas resumiram todos os babados. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. É o terror das madrugadas. Finalizando os trabalhos com chave de ouro. Os jovens. Eu amo que amo, gente. Sem esquecer que o quê? Quem entrou triste, mora, gostou? Esqueceu, né? Ah, já tá saindo melhorada. Essa aqui entrou de boa. Já tá saindo de boa. De boaíssima. Que aqui a gente só sai de alma lavada e com a fofocada. Cheque, meu amor. Chequíssima. Olha, beijo pra Ivani Cosme. Olha, galera do Face. Lua Zevendo, bom dia. Rosa Ferreira. Sueli Lima. Cheguei chegando, beijão. Odete Barbosa. Olha, Tonho Osasco, São Paulo. Maranhão aqui falando. Daniela Souza. Olha, Claudete dos Santos, Cabritas na cozinha. Só o Lili com Marilou Jordão. Nossas moderadoras do coração. Muito obrigada pela harmonia e alegria. Esse amor rededicado, né? É o amor. A gente sente aqui do chat, não sente, gente? Olha, Cláudia dos Santos. Beijos, meus amores. Voltarei tudo agora. Estava vendo o Rebeca do Globoplay. Eu adoro, olha. Diana Amanhães. Amo muito vocês. Selma Souza. Sucesso na loja, meus queridos. Ah, muito obrigado. Falou que me resolveu o perrengue e vai lá. Vai se acabar. Olha, Valéria Rosseto. Olha, Cabritas na cozinha. Bibi Mafei. Márcia Regina. Júlio Ribeiro. Cláudia Edna. Fabi Costas. Gigi Vai. Carlos Ciena. Jennifer. Beijo pra Mardu Cibelo. Maria Roxeliana. Meire Pinheiro. Meirinha Rita de Cássia. Renan Medeiros. Tristan. Daima. E você também que ficou na moitinha. Na próxima, tu se joga. Beleza. E a gente volta amanhã. Agora a gente se despeca. Meu motorista chegou. Deixando aquele beijo. Beijão. No coração de todas as Berenices. Bebeceiros. Papateiros. Até a próxima. Beijo, bicha. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.